O Instituto de Educação e Cultura IEC levou para o 10º Festival de Teatro Escolar de Carmo do Rio Claro o Circo Teatro Ivonete, uma trupe de grandes artistas que acabaram de chegar à pequenina Morro do Caracol para mais uma apresentação. O texto, que tem como autor Paulo César Lima, traz importantes nomes do mundo artístico, como o triste palhaço Celestino, a atriz e dona do Circo Ivonete Pelegrini e o ator dramático Gabriel Ângelo. O IEC é a última escola a se apresentar no 10º Festival de Teatro Escolar, a Escola Fazendo Cena, com a peça Vera Lúcia e Gabriel. O que eles não sabem é que não será apenas mais uma apresentação. Esse picadeiro mudará a vida de todos da companhia e também a história de outros caracolitanos. Afinal, Gabriel, vivido na trama por Jonathan Marinho, órfão de pai e mãe, está de volta à sua cidade natal e irá rever muitos amigos. E um desses reencontros colocará em seu caminho uma jovem noviça, também órfã. Lua, manda a Tua luz prateada despertar a minha paz. Quero matar os meus desejos, suportá-la com meus beijos. Canto, e a fé que eu amo tanto não desculpa estar de mim. Canto e por fim, nem a lua tem fé mais de mim. Pois ao ver ninguém se chama sou eu, quem cadequinha se escondeu. Vera Lúcia, encantada pelo Gabriel e vice-versa. Até aí, tudo bem. Mas existia uma pessoa que não estava contente com o rumo que a história seguia. Ivonete, uma mulher decidida, que jamais deixaria seu empregado amado ficar com outra. Foram muitas as tentativas para separar Gabriel de Vera Lúcia. Ivonete não foi muito longe. Foi presa em uma destas tentativas. Com a dona do circo presa, os dois puderam, enfim, viver o grande amor. Eu te amo, Gabriel. Eu te amo, Gabriel. Eu te amo, Gabriel. Eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você, teus olhinhos fecham. E quando só eu abri, Quis gritar, me escudir Mas você não sei porquê Você me chamou Ai, eu louco A diretora do IEC nos conta de quem partiu a ideia de resgatar um pouco da história de Nossa Carmo do Rio Claro. Essa ideia foi do dono da peça, que é o Paulo César Lima, que fez o texto pra nós. E dentro do texto ele fez uma adaptação. É um teatro dentro de um teatro. É o seguinte, aí conta a história do circo, foi encenado dentro de um circo, a história de Carmo do Rio Claro, onde envolve as irmãs da Providência. Pra muita gente que não conheceu, o pessoal mais novo, às vezes teve uma certa dificuldade de entender. Mas o pessoal mais velho tem certeza que vibrou com a peça. E dentro desse espetáculo a gente incluiu as músicas de Vicente Celestino, que eram as serenatas da época. E falamos um pouquinho da história dos doces e também do Gabriel Vilela, que é um grande artista de nossa cidade. Ao todo, são 22 elementos fazendo parte do elenco da peça. Para a Helena, a tensão é tão grande que se torna inexplicável o sentimento. É emoção, é tudo que você imagina. Dá vontade de chorar na hora. Quando você vê nos finalmente, que a gente vê durante os ensaios, que a gente põe pra marcar o tempo e que acha que o tempo não vai dar, te dá uma agonia, mas quando eles pisam no palco pra atuar, que a gente, aí no meio do espetáculo, você começa a relaxar, dá vontade até de chorar. É sentimento mesmo de dever cumprido? De dever cumprido, sentimento de dever cumprido.